Música Walking Dead se encaminha para sua estreia da sua oitava temporada Onde a disputa entre os grupos de Rick e Negan vai se intensificar episódios a episódios Agora graças ao trailer oficial da próxima saga dos sobreviventes ao apocalipse caminhante Já que ninguém fala zumbi nessa série Foi exibido no painel da AMC de San Diego Comic Con Onde nós podemos finalmente ver o que nos espera em outubro As filmagens haviam sido interrompidas por um período depois de um trágico acidente com os dublês Mas os trabalhos foram retomados E a Fox já confirmou que os episódios inéditos de The Walking Dead retornam em 22 de outubro No Brasil no canal pago da Fox Então, e aí? O que vocês acharam desse trailer? Vocês acharam muito legal? Vocês acharam que poderia ser melhor? Mas, na cabeça de todo fã, a única pergunta que fica na cabeça é Que merda que aconteceu naquele final? O que é aquele final? É a única pergunta que fica na cabeça de todo mundo, provavelmente Deixa o seu gostei, escreve aí nos comentários Se possível, se inscreve Valeu, falou e até mais E aí E aí E aí Tchau, tchau.